Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vânia e eu nos conhecemos no trabalho e acabamos nos tornando grandes amigos. Ela era uma mulher esforçada, forte, batalhadora, tinha uma filhinha de dois aninhos e um casamento pra lá de conturbado. E eu? Eu estava noivo há um ano e com grandes projetos para o casamento. Eu amava minha noiva, matava e morria por ela. Era um amor que me deixava cego e não havia outra mulher no mundo se não fosse a Raquel. Ela me dominava. Inclusive, por conta disso, eu acabei me afastando da minha mãe e das minhas irmãs. Raquel era difícil, geniosa e não relevava absolutamente nada. Inclusive, já chegou a bater boca com a minha mãe. Mas do jeito que eu estava vidrado nela, achava que a culpa das confusões era sempre da Dona Ione. Como eu conseguia me manter muito bem, aluguei um apartamento e saí de casa. Nem ligar pra saber como a minha mãe estava, eu ligava. Pra mim, ela fazia de tudo pra destruir o meu relacionamento. Vânia e eu, na hora do almoço, abríamos o nosso coração, um para o outro. Ela me aconselhava e eu a aconselhava. Mas nenhum dos dois se posicionava. Um dia, a minha noiva foi tomar banho e deixou o celular na mesinha da sala. O que eu até achei estranho. Porque ela não desgrudava daquele aparelho de jeito nenhum. Começou um festival de mensagens que eu não tive como conter a minha curiosidade. Inclusive, eu pensei que fosse a minha sogra, minha cunhada. Porque elas viviam se falando. E toda vez que eu perguntava quem era, ela me dizia. A minha mãe, a minha irmã. Então, pra mim, era uma das duas. E eu não resistia a minha curiosidade e queria saber o que elas tanto falavam. Como meu aniversário estava chegando, eu deduzi que era isso. Uma festinha surpresa pra mim. E acabei abrindo a mensagem. Bem que dizem que a curiosidade matou o gato. Li mensagem por mensagem. E eu acabei descobrindo que a Raquel saía com vários caras ao mesmo tempo que estávamos juntos. Eles mandavam mensagens picantes. E ela respondia à altura. Coisa que nunca fez comigo. Porque comigo a minha noiva era recatada. Não podia isso, não podia aquilo. E para os outros homens, ela fazia até demais. Inclusive, teve um que mandou uma foto que tirou dos dois no momento em que eles estavam praticando sexo. Quando a Raquel saiu do banheiro e me viu com o celular dela na mão, ela entrou em pânico. Foi horrível. Eu fiquei descontrolado, xinguei ela de nomes absurdos. E a Raquel tentou me dizer que aquilo tudo era mentira. Que aquelas mensagens eram zoeira. E que a foto não era ela. Fiquei com nojo da minha noiva. Que eu comecei a passar mal, vomitar sem parar. Só de olhar para a cara da Raquel, o meu estômago embrulhava. E por isso eu pedi pelo amor de Deus para ela ir embora. Mas a minha noiva queria me explicar. Dizer que eu não podia acreditar naquelas mensagens. E que mesmo que tivesse sido verdade, eu era o único homem que realmente ela amava. E eu não aguentava nem ouvir a voz dela. E por isso dei um berro para ela parar de falar. E me tranquei no banheiro. Na esperança que ela fosse embora. E a Raquel foi. Mas antes disse que a gente ia conversar depois. Fiquei muito mal. Eu não sentia vontade de comer nem de conversar com ninguém. Eu queria sumir, desaparecer. E por isso, fugi de algumas pessoas por alguns dias. Nem com a Vânia eu conversei. Raquel me ligava quatro, cinco vezes ao dia. Queria me ver, falar comigo. Pedia pelo amor de Deus para eu não acreditar no que tinha lido. E que se eu quisesse, eu poderia ligar para qualquer um daqueles caras. Que eles iriam confirmar que nunca rolou nada entre eles. Mas eu me recusei a ligar. Um dia, quando eu cheguei do trabalho. A Raquel estava na porta do meu apartamento me esperando. Na hora, eu senti uma raiva. Mandei ela ir embora. Mas ela não foi. E quando eu abri a porta para entrar. Ela entrou junto. E disse que só iria embora quando eu conversasse com ela. Dei a ela alguns minutos. E foram os suficientes para ela me seduzir. E me levar para a cama novamente. Eu chorava a cada beijo que ela me dava. A cada arrepio que ela me fazia sentir. Era um choro que vinha do fundo da minha alma. Saber que ela tinha transado com vários outros caras. Isso me deixou muito mal. Eu não consegui ir até o final. Me levantei e pedi para a Raquel ir embora. Que não dava mais. Tivemos outra discussão. E ela jogou na minha cara que saia com outros. Porque eu não conseguia satisfazê-la. Que eu era um fraco na cama. E ela gostava de homens gulosos. Raquel foi tão baixa, tão baixa. Que eu a peguei pelo braço e a coloquei para fora do meu apartamento. E na mesma noite, a minha mãe me ligou. Perguntando o que estava acontecendo. Porque a Raquel havia ligado para ela. Dizendo que eu estava desequilibrado. E inventando coisas a respeito dela. E eu contei toda a verdade para a minha mãe. E ela me pediu para não ficar sozinho e voltar para casa. Mas eu não voltei. Os dias foram se passando. E numa segunda-feira, a Vânia não apareceu no serviço. E a Eliana, uma moça que trabalhava com a gente. E também era a vizinha dela. Disse que o final de semana tinha sido um fuá na casa da Vânia. Inclusive, tinha dado até polícia. O marido da minha amiga deu uma surra nela. Que os vizinhos chamaram a polícia. Mas o agressor fugiu. E não sabiam onde ele tinha se enfiado. Fiquei completamente comovido. E resolvi ir fazer uma visita para a Vânia. Quando ela me viu, começou a chorar. Ela estava se sentindo envergonhada, impotente. E disse que não aguentava mais aquela situação. E que estava disposta a voltar para sua terra natal. A filhinha dela era a coisa mais linda. Uma menininha simpática, sorridente. Que me cativou na hora. Vânia não queria mais continuar na casa. Porque estava com medo do marido voltar a qualquer momento. E fazer uma bobagem com ela e com a garotinha. Nessa hora eu dei uma de super herói. E falei para ela arrumar a mala. Que ela iria dormir pelo menos aquela noite no meu apartamento. E depois eu iria ajudá-la a encontrar um lugar para ficar. Vânia disse que não era certo. Mas eu retruquei. Dizendo que não era certo ela continuar ali. Era um risco muito grande para as duas. Agitei até que ela foi fazer a mala da criança. De longe eu fiquei olhando para Vânia. E fiquei com dó. Ela estava toda roxa. O olho completamente inchado. Nessa hora eu esqueci da minha dor. E foquei na dor da minha amiga. Quando ela fez as malas nós saímos. E eu ajeitei as coisas dela dentro do meu carro. Fomos para o meu apartamento. Vânia ficou sem graça. Não sabia como se comportar na casa de uma pessoa que ela só conhecia no trabalho. Mas eu pedi para ela se sentir à vontade. Que ali ninguém ia machucá-la e nem feri-la. Ela se acomodou no outro quarto. Ficou por lá ajeitando as coisinhas. E eu fui para a cozinha fazer o jantar. Eu já era acostumada a fazer as coisas. Depois que terminei tudo, a Vânia ainda estava no quarto. Entrei e me deparei com a minha amiga chorando. Tentei consolá-la. Mas ela estava muito triste com tudo que vinha acontecendo. E também estava se sentindo envergonhada e sem graça. Eu queria muito que ela ficasse à vontade. Mas a Vânia estava preocupada com a minha noiva. E não queria atrapalhar o meu relacionamento. E eu fui obrigado a contar para ela o acontecido. E diante das nossas desgraças, a gente riu. Riu porque nós dois estávamos passando por uma situação complicada nas nossas vidas sentimentais. Depois que ela ficou sabendo que a Raquel e eu tínhamos terminado, ela ficou mais à vontade. Não tanto, mas ficou mais descontraída. Ela deu banho na filha, deu janta e depois a colocou para dormir. E eu fiquei olhando o modo que ela tratava a Carol. Vânia era tão carinhosa, tão apaixonada por aquela menina, que não tinha como não se encantar pelo jeito que uma falava com a outra. Era tão gostoso de ver. Carol mesmo, tendo seus dois aninhos, entendia tanta coisa, falava como gente grande. Eu fiquei todo bobo com o jeitinho dela. E não é que aquela garotinha acabou me conquistando? Assim que terminamos o jantar, Vânia correu para lavar os pratos. Mas eu pedi para ela deixar que eu faria aquilo e que ela fosse descansar, que amanhã seria um novo dia. Mesmo contra a vontade dela, minha amiga de trabalho foi descansar. Fechou a porta do quarto, eu limpei a cozinha, tomei banho e fui para o meu quarto. E não conseguia parar de pensar na Raquel, em nós, na Vânia, na filha dela e na situação que nós nos encontrávamos. Pensando bem, até que a chegada da Vânia e da filha na minha casa serviu para eu aliviar a dor que estava sentindo. O que a Raquel tinha feito não parava de martelar na minha cabeça. Era dia e noite e eu pensando em cada conversa que ela tinha com aqueles caras. E eu sentia muita raiva. Minha vida seguiu assim, bagunçada. E a da Vânia também. Minha amiga levantava bem mais cedo. Arrumava a Carol e a levava para a casa da moça que cuidava dela. À tarde, depois do expediente, ela pegava a menina e voltava para a minha casa. Três dias depois do acontecido, Vânia falou que estava vendo um lugarzinho para ela alugar. E eu perguntei se ela não estava gostando de dividir o apartamento comigo. E a minha amiga disse que estava adorando, mas não queria me incomodar. Sinceramente, a Vânia não estava me incomodando em nada. Era até bom ter alguém para conversar depois de um longo e cansativo dia de trabalho. E o mais legal ainda, era saber que essa pessoa trabalhava no mesmo lugar que eu. A gente se dava bem. E a Vânia não era espaçosa. Sem contar que ela fazia uma comida maravilhosamente gostosa. Eu gostei muito do tempero dela. Inclusive, pedi para ela me ensinar a fazer os temperos caseiros que ela mesmo preparava. Tanto a Raquel, como o marido da Vânia, não nos deixavam em paz. Eu tinha que toda hora excluir as mensagens da minha ex, que vivia me enchendo de declarações de amor. Porque eu sabia que era tudo mentira. E a Vânia não atendia as ligações do marido. Teve uma vez que estava um dia de muito frio e chuva. E eu fui buscar junto com a Vânia a Carol na casa da moça que cuidava dela. E quando voltamos para casa, na garagem do prédio, a gente desceu do carro. E eu peguei a Carol no colo. E de repente, a Raquel apareceu como um fantasma na nossa frente. E começou a fazer um barraco. Dizendo que eu queria ser tão certinho que nem esperou ela virar as costas. E já tinha enfiado outra dentro de casa. E que pelo visto, não era só ela que tinha amantes. Como eu não estava mais suportando a Raquel. Sabe quando você toma bronca de uma pessoa? Pois eu tomei uma bronca dela. E cada vez que a minha ex abria a boca, me deixava foioso, irritado. E eu só não dava umas bordoadas nela, porque não era certo. Mas que dava, dava. Raquel xingou a Vânia. Disse que ela era uma destruidora. E que ninguém era feliz na infelicidade de ninguém. Pedi pra minha amiga subir para o apartamento. Porque eu precisava ter uma conversa com a Raquel. Vânia me obedeceu. E eu fiquei no estacionamento com ela. Raquel veio pra cima de mim. Me bateu, rasgou a minha camisa. Me arranhou todinho. E eu não movi um dedo contra ela. Algumas pessoas ficaram paradas nos olhando. E como ela gostava de plateia, mais escândalo a minha ex fazia. Esperei ela despejar toda a raiva que estava sentindo. E quando ela se acalmou, eu falei. Eu não tenho nada com a Vânia. Ela é só uma pessoa que estou dando abrigo. Diferente de você, ela não se deita com qualquer um. E outra. Eu não admito mais você falar assim comigo. E nem vir aqui fazer escândalos. Sempre te respeitei. E até por sua causa, eu virei as costas pra minha família. Porque eu acreditava piamente que você era uma pessoa do bem. Mas me enganei. A partir de hoje, eu vou pedir para bloquear a sua entrada. Porque eu não sou obrigada a chegar cansado do trabalho e dar de cara com você. Chega! Eu não quero mais nada contigo. Me esquece. Me deixe em paz. Quem pensa que a Raquel aceitou as minhas palavras se enganou. Ela ligou pra minha mãe. Disse que eu tinha colocado uma vagabunda dentro de casa. Mas minha mãe me conhecia. E sabia que eu não era desses. Mas me ligou pra entender o que estava acontecendo. E eu contei. E a minha mãe me deu os parabéns. Pela minha atitude. E pediu apenas pra eu tomar cuidado. Por conta das perturbações da Raquel. Eu precisei ter uma conversa séria com os pais dela. E explicar o que estava acontecendo. E eles disseram que iam tomar uma atitude. Pelo menos depois disso. A Raquel me deixou em paz. Paz mesmo. Quem não conseguia sentir era a Vânia. A minha colega. Vivia apreensiva com medo do marido aparecer na porta da empresa. Porque ele não conseguiu ser preso. Estava escondido em algum lugar. Mas mandava mensagens ameaçadoras. E dizia que na hora que ele a encontrasse. Acabaria com a vida dela em dois segundos. O homem só falava em maldades, violência, vingança. E nunca perguntava da filha. A preocupação dele era saber onde a Vânia estava e com quem estava. Já que os parentes dela não eram daqui. E eu tentava acalmá-la. Dizer que tudo ia ficar bem. Mas a Vânia encafifou que precisava voltar para sua terra natal. Porque só assim ela teria paz. Quando a minha amiga falou em voltar para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu senti um aperto no coração. Uma tristeza. E falei para ela que não precisava ir. E que podia continuar morando comigo o tempo que ela precisasse. Mas a Vânia estava decidida. E por isso ela acabou conversando com a encarregada. E não sei que bem bolado que ela fez. Que a minha amiga entrou na lista dos que iam ser dispensados. Sorte para ela e azar o meu. Porque não sei como. Mas eu me senti atraído por ela. Mas não falei nada. Ela estava em outra sintonia. Com tanto medo. Que se eu falasse qualquer coisa. Ela poderia não entender. Vânia comprou a passagem. E falou que não via a hora de reencontrar a família. Ela estava tão feliz. Tão confiante. Que tudo ia dar certo. Me agradeceu por tudo que eu fiz a ela. Pelo bom amigo que fui. Me abraçou. E eu aproveitei malucamente. E dei um beijo nela. Nos beijamos no meio da minha sala. Eu a abracei com tanto gosto. Com tanto amor. E pedi para ela não ir. Para ela ficar. Porque eu estava apaixonado. E queria muito viver aquela paixão. Vânia não falou nada. Só ficou me olhando. Disse que não sabia o que me dizer. E que ela estava surpresa com aquela declaração. Nos beijamos um pouco mais. E eu juro que senti o coração dela no meu peito. Mas ficou apenas nisso mesmo. Recebi um beijo de boa noite. E ela foi se deitar. E eu fiquei no meu quarto. Pensando no nosso beijo. No cheiro dela. Na carinha dela de tímida. Eu queria muito que ela não fosse. Mas ela foi. Vânia voltou para a Mossoró. Ficamos alguns dias sem nos falar. Mas numa quarta-feira. Na hora do almoço. Eu recebi uma mensagem dela. E não me contive de alegria. Vânia me informou que estava bem. Que tinha sido super bem recebida pelas irmãs. E que a Carol amou o lugar. Sem contar que tinha bastante priminhas para ela brincar. Minha amiga estava radiante de felicidade. E que inclusive sentiu a minha falta. Me senti tocado. E respondi que ela também estava fazendo falta. Passamos a nos falar diariamente. Ela me contava como tinha sido o dia dela. E eu o meu. E teve uma vez que adormecemos nos falando pelo celular. Começamos um relacionamento à distância. E eu levei a sério o que a gente estava sentindo. Não vou negar que tive várias oportunidades de sair com outras garotas. Mas eu era fiel. Eu fui fiel e sou fiel. Não me deixei enganar. Porque a mulher que eu queria estava a algumas horas de distância de mim. Mas não seria por muito tempo. Quando eu peguei as minhas férias. Fui direto para Mossoró. Fui reencontrar a minha namorada. E eu tive certeza que ela era a amada da minha alma. Era muito gostosa a companhia dela. Da Carol. E a gente formava uma família linda. E por isso. Antes de voltar para São Paulo. Eu pedi a Vânia em casamento. E ela aceitou. Vânia tinha montado uma pastelaria com a irmã. E estava dando super certo. E por ter ficado muito tempo longe da família. Ela não queria mais sair de perto deles. E por isso. Eu me mudei. Fiz um acordo na empresa onde eu trabalhava. E fui morar em Mossoró. Me casei com a Vânia. E tivemos mais duas meninas. Além da Carol. A Isadora e a Isabela. O ex-marido da Vânia desapareceu. E nunca mais mandou notícias. Minha mãe e minhas irmãs gostaram tanto da minha esposa. Que todo final de ano vinham para a nossa casa. E eu gostei de ter mais convívio com a minha família. A minha mãe até cogitou a ideia de mudar para a nossa cidade. E eu apoiei. Hoje, minhas irmãs e minha mãe fazem parte da minha vida. E eu me sinto um homem privilegiado por ter tantas mulheres à minha volta. Meu mundo com ela se tornou mais colorido.